É tu mesmo, Tom. Não precisa se assustar, não, que é tu mesmo. E aí, João Lopes? Beleza? Meu amigo Tom, prazer em receber mais uma vez nessa quarta-feira os heróis do SAMU. O que é que nós vamos falar hoje, companheira? Hoje nós vamos mostrar aqui como a população pode utilizar um pedaço de pano triangular, que a gente chama de bandagem triangular, para fazer a imobilização provisória. Até o SAMU chegar. Essa imobilização é para quando a pessoa tem uma luxação, desloca o punho, ou desloca o cotovelo, ou desloca o ombro, ou tem uma fratão no antebraço. O primeiro reflexo da pessoa é tentar chegar e segurar o braço, nessa posição aqui. Quer que eu chame o Praga, que é menorzinho? Chega, Praga. Chega. Chega, menino! Não faça isso, não! Não faça isso, não! Então, a manobra é essa daqui. Você pega o pano, a parte menor, a parte menor vai ficar sempre para o lado do cotovelo. A gente mexe o mínimo possível com a vítima. Ele passa por aqui o pano, certo? A ponta menor para o lado do cotovelo. Certo. O que sobrou aqui, você sobe com ele, para o outro lado do braço. Vai dar um laço aqui atrás, normal. Rocha esse trajeto? É só para segurar. Dá um laço normal aqui atrás, e o que sobra aqui, você dá outro nó. Enrola todinho, e dá outro nó, ou coloca aqui por dentro. Então, é uma forma de segurar esse braço mais confortável, até a chegada do atendimento especializado. Mas, rapaz, que dica importante, rapaz. Ô, Tom, tem vídeo aí, tem? Para mostrar para a gente? Acho que tem. Tem uns vídeos aí. Solta aí uns vídeos aí, do SAMU. A gente teve uma ocorrência ontem, de um motociclista com ônibus, ali no Jardim Veneza, onde sofreu escoriações. A sorte dele, a gente até comentou que ele sobreviveu. Nasceu novamente. Mas ficou muito arranhado, não foi? Bastante. Mas para o estrago que teve na moto dele. Aí foi na entrada do Costa Silva, uma colisão. Logo após que a gente saiu do ônibus, a gente já desceu direto do Costa Silva. Era moto também? Moto com carro, bateu o atraseiro de um veículo. Rapaz, Tom, é acidente de moto demais, né, Tom? Ontem foi, não? Impressionante. E a Paraíba, inclusive, parece que agora está liderando o ranking de ações no seguro DPVAT com moto, rapaz, da Paraíba. É acidente demais, rapaz, com moto. Olha aí, esse foi aonde? Na entrada do Costa Silva. Ele teve um suspiro de fratura de clavículo. Foi feito uma imobilização no local. E as motolanças chegaram, imobilizaram. E depois veio o apoio da resgata da polícia rodoviária. Rapidez, né, da motolança. Importante demais, né, esse serviço, Tom? Não cansa de dizer, né, rapaz? É extremamente importante o serviço da motolança. Tomzão, meu amigo. Beleza. Um abração, muito obrigado. Até quarta-feira. Até quarta-feira, se Deus quiser. Até mais. Valeu, meu amigo João Lopes. Um abraço para você. Ó. Ó. Obrigado.